Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você se tornou conhecida ao olhar do público pela Mônica Como a Mônica surgiu na sua vida E o quanto ela impactou nessa mudança de Agora eu sou uma pessoa que as pessoas conhecem A Mônica surgiu na minha vida desde muito cedo Assim como na vida de praticamente todo brasileiro Porque Turma da Mônica é de gerações e gerações E faz parte da vida de todo mundo Então eu já lia Turma da Mônica Sempre fui fã de Turma da Mônica Desde a escola Eu acho que eu aprendi a ler com Turma da Mônica Pra falar bem a verdade Então eu sempre fiz parte desse universo Da Turma da Mônica e do Maurício de Souza Então quando eu recebi o teste da Mônica Eu achava que era algo muito distante Porque eu já entendia Eu acho que eu não tinha noção Do quão icônica era essa personagem E do quão grande era E do quão ela era representativa pro Brasil Mas eu tinha noção de que era algo muito grande E muito difícil de eu conseguir Então eu achava que eu tinha zero chances Pra falar bem a verdade Então quando eu comecei a fazer parte de tudo aquilo E adentrar nessa experiência E fazer aqueles testes com textos Onde eu contracenava com cebolinha E tinha uma magali Eu falava Gente, eu tô fazendo parte do universo Da Turma da Mônica, sabe? Tipo, isso é muito louco Eu tô fazendo teste pra uma coisa Que eu li a minha vida inteira Tipo, isso era muito louco pra mim Então Turma da Mônica Sempre fez parte da minha vida E principalmente depois que eu passei Pra fazer a Mônica Fez mais parte ainda E eu entendi Finalmente eu acho O quão icônica é a Mônica E o quão ela é importante Pras mulheres principalmente Porque ela é uma personagem que representa O empoderamento feminino Ela representa Mulher no poder Liderança Ela é uma personagem Uma mulher muito forte Incrível E eu acho que Caiu a minha ficha Da personagem Que eu tava Dando vida Que eu tava representando Sabe? E aí foi muito louco Quando eu entendi Demorou muito pra cair a minha ficha Pra falar bem a verdade Mas Eu adentrei Nesse universo Da Turma da Mônica E desde então Eu acho que Desde então Eu acho que Turma da Mônica Faz muito parte Da minha vida Sabe? E quando você sente Que foi o primeiro momento Que você falou Que você sentiu Meu Deus do céu Eu estou fazendo isso E eu Eu represento Pra tantas pessoas Agora Uma forma física De uma personagem Que é tão querida Quando você sente Porque assim gente Estamos falando Com uma menina Que É um bebê Falavam isso De mim Eu odiava Mas é verdade Você virou a Mônica Com oito anos de idade Você sente Que isso é recente Que você Você sentiu Talvez o peso Ou a responsabilidade Disso há pouco tempo Ou foi na época? Sim Pior que Pior que Não é uma ofensa Pra mim falar Que Eu ainda sou um bebê Porque eu acho Muito legal Eu ter Lidado Eu ter tido Que lidar Com uma responsabilidade Tão grande Desde o muito nova Porque eu acho Que de certa forma Eu consegui lidar Com essa responsabilidade Eu acho que isso Representa Muita maturidade De certa forma Eu acho que é Muito legal Pra mim Mas Eu acho que Demorou muito Pra cair a minha ficha Da personagem Que eu tava Dando vida Representando Porque é uma personagem Muito importante Pra vida de muita gente Porque fez parte Da vida de muita gente Então eu sabia Que eu ia ter que Agradar De certa forma Essas pessoas E eu não queria Decepcionar ninguém Tanto que foi Uma cobrança Pra mim É Que Me deixou Muito tensa Mas Pra eu não Pirar Não surtar Com toda essa Tensão e responsabilidade Eu coloquei na minha cabeça Que na verdade Eu não tinha que agradar Todo mundo Até porque eu sabia Que ia ser impossível Minha mãe sempre Me falou isso Não só quando Eu comecei a fazer os testes Quando eu passei Mas Na escola Que eu não ia conseguir Agradar Todos os meus amigos Eu não ia conseguir Ser amiga de todo mundo É Mas Eu coloquei na minha cabeça Que Eu tinha que agradar É Duas pessoas A Mônica E o Maurício E eu acho que eu consegui Ah Acha Ah Gente Ela acha Porque Sempre que eu via Eles falando Do projeto Da nossa escolha Como elenco Eu via os olhinhos Do Maurício Brilhando assim Sabe E isso Era uma coisa Que me deixava Muito encantada Sabe Mas Eu acho que Eu percebi Que Era uma personagem Tão icônica Que eu tava dando vida Depois de muito tempo Quando O filme começou A De certa forma Ser Ser mais exposto Assim Pra mídia Eu acho Que na Comic Con Principalmente Porque A gente Fez um painel Lá Pra Mostrar o trailer Pela primeira vez E Comic Con É uma coisa De louco Assim Porque a gente Nesse painel Da Turma da Mônica Tinham Quatro mil pessoas Eu acho Quatro mil pessoas Em uma sala Assistindo um trailer De Turma da Mônica Quatro mil pessoas Em um ambiente É uma coisa Assim Bizarra De se imaginar Porque Pra muita gente Pode parecer Pouca coisa Tipo Ter quatro mil Visualizações Em um vídeo Pode parecer Um vídeo Flopado Até pra muita gente Mas cara É muita coisa É tipo Bizarro E Não eram Só quatro mil Pessoas Assistindo Eram quatro mil Pessoas Vibrando E gritando Seu nome E cada fala Dos personagens Eles iam À loucura Porque a Comic Con Junta Todas as pessoas Mais fãs Daquele universo Sabe Todo mundo Que tava ali dentro Era muito fã De Turma da Mônica E eu acho Que foi até ali Que eu entendi O quão as pessoas Eram Alucinadas Por aquele universo Do Maurício de Souza Então eu fiquei Assim em choque Tipo Caramba Tá acontecendo Sabe Eu acho que ali Foi o momento Que eu realizei O que que tava acontecendo A gente tá conhecendo Um lado adolescente Da Julia A gente viu você crescer E eu falo Sendo da geração anterior Tendo ouvido Tudo que eu tô te falando E E eu sei o quanto é louco Ouvir que as pessoas Acompanharam E o quanto As pessoas abordam E parece que elas Conhecem a gente E existe um carinho Como se a gente fosse Da família Como você Nesses processos De trabalhos Mais adolescente Antes de mais nada Quais são esses trabalhos Que estão Pra chegar pro público Você viveu Muita coisa legal Nesse meio tempo Desde a Mônica Então primeiro Eu quero saber Quais são esses projetos E como você sente Que tá rolando Essa passagem As pessoas já Identificam Uma Julia Mais madura Uma Julia Mais Adolescente De fato Ou ainda É aquele olhar De carinho De Ai Moniquinha Bom Primeiramente Tem projetos Muito legais Vindo por aí Que eu tô Muito animada Eu tenho Três filmes Pra estrear Um lança Em novembro Desse ano Se Deus quiser Porque as coisas No cinema São assim Por enquanto Lança em novembro Daqui a pouco Dezembro do ano Que vem É assim Mas se tudo der certo Novembro desse ano Tem De Repente Miss Que é um filme Pra família Uma comédia Pra família Com a Fabiana Carla É super legal Nesse filme Eu já me mostro Mais adolescente Porque assim Eu tô com Mega hair Cabelo gigante Ruiva E é uma personagem Mais Adolescente Então ela tá Naquela fase Aborrecência Sabe E Foi uma experiência Super legal Pra mim Porque Eu acho que Eu tive que Mudar bastante Pra fazer esse filme Primeiro que Eu nunca tinha Feito papéis Foi o meu primeiro Papel adolescente Pra falar bem a verdade Eu sempre fui No cinema Principalmente Tratada como Criança A Mônica Eu não sei quantos anos A personagem da Mônica tem Mas Essa personagem Já é Uma adolescente Então Ela tem um namoradinho Não tem nada disso Num Não explora Esse lado dela No filme Mas Ela tem um namoradinho E ela tem esses assuntos No filme Então Eu acho que Foi um passo a mais Pra mim Sabe Na minha carreira Pra as pessoas Me enxergarem Dessa forma Diferente Eu Comecei a Me cuidar mais Então Eu emagreci Pra fazer esse filme Porque Eu sempre tive Vontade de emagrecer E aí Eu achei que Ia super Casar Sabe Com Com esse Momento Da minha vida É E foi um momento Muito legal Pra mim Muito especial É Eu ter dado Esse passo O segundo projeto É o Morando Com Crush Que esse eu tenho Um carinho Muito grande Porque Também é um Projeto adolescente É como se fosse Uma comédia romântica E é o meu Primeiro filme Com Beijo E tá muito Fofo Eu fiz com O Vitor Figueiredo E É um filme Que assim Eu acho que Superou Total As minhas Expectativas Assim Que já estavam Grandes Mas assim Tá um filme Lindo de assistir Sabe Eu ainda não assisti Mas as cenas Que eu vi Estão muito lindas E foi um projeto Muito gostoso De fazer E eu acho Que Vai ser muito Legal de assistir E A história É muito engraçada Porque Como foi o meu Primeiro filme Com Beijo Eu tava muito Nervosa Sabe Pra dar esse Passo Na minha carreira Eu acho que Vai ser muito legal Pras pessoas Conseguirem Enxergar Dessa Forma Diferente Mais adolescente Então Eu tava muito Nervosa Pra fazer A cena Do meu Primeiro Beijo E eu lembro Que o Vitor Tava mais nervoso Que eu Oh meu Deus Do céu Cara Foi uma loucura Porque eu lembro Que Se fosse No meio Das filmagens A cena Do primeiro Beijo Daria tudo bem Porque aí A gente já teria Uma intimidade Tudo certo Mas foi Na primeira diária Na primeira diária Na primeira diária Mas é bom também Então Pensa Já foi o pontapé inicial Já tirou da frente Exatamente E não tem só um beijo No filme Então tipo assim Teve um Aí depois a gente já Quando tiveram os outros A gente já fez o primeiro Então tava tudo bem Fazer os outros Entendeu Mas isso eu fui pensar Depois Tipo Quando a gente já tinha feito Eu falei assim Ah agora tá tudo certo Mas Quando a gente foi Fazer o primeiro beijo Eu falei assim Gente Na primeira diária Eu tava muito nervosa Muito nervosa E a gente não tinha Muita intimidade E aí Eu lembro que O que tinha Um pouco ao nosso favor É que foi numa roda gigante Então tipo assim Não tinha ninguém Em volta Só tinha A gente no carrinho Tá A câmera E o cameraman Só que assim Ao mesmo tempo Era uma roda gigante Um carrinho De roda gigante Mas peraí Vocês já tinham intimidade Fora de cena Nem que fosse Criada em preparação Não Mas foi bom também Pensa Vocês estavam ali Tive que ser É Teve uma preparação Bem curta Entendi Foi pouquíssimo tempo De preparação Então não deu tempo De a gente ter Uma grande conexão Sabe A gente super conversava Tava super colega Mas assim Não era amigo De ter intimidade Pra já fazer a cena De beijo Sabe E aí A gente foi gravar a cena Eu tava super nervosa Eu tava lá Mantendo a postura Sabe Tipo assim Não Eu sou uma atriz Super profissional Não tô nervosa Gente Cena de beijo Tipo assim Cena de beijo Só um beijo Mas eu tava Morrendo por dentro Gente Eu não quero fazer Eu quero ir embora Sabe Mas eu tava Mantendo a postura Aí A roda gigante Era um carrinho Minúsculo A cabine Da roda gigante Minúscula Eu e ele Sentados no banquinho A câmera Na nossa cara Porque A cabine Não tinha Lógico E o cameraman Então assim Não tinha Nenhum espaço Tava tudo muito apertado Então assim A câmera tava Na nossa cara Porque Não tinha espaço Pra câmera Ficar mais distante E aí A gente fez A cena do beijo Repetiu Várias vezes A gente não tava Conseguindo escutar Porque a gente Tava lá de cima Tinha até um Walkie Talk Só que o Walkie Talk Tava meio falhando A gente não conseguia Escutar direito O que eles estavam falando Teve uma hora Inclusive Que eles falaram Tipo Corta A gente não escutou A gente continuou Se beijando Aí teve uma hora Que eles deram ação A gente se beijou Não era ação Enfim Foi uma confusão Mas tudo certo Rolou Ficou incrível Ficou lindo Por isso que eu falo Que esse filme Eu acho que vai Tá muito lindo de ver Porque Os planos Tudo Tá um filme Muito bonito Sabe Eu não quis assistir Nenhuma cena de beijo Eu fui forçada Várias vezes A assistir Minhas cenas de beijo Porque eu tava Muito tímida De assistir Mas eu tenho Uma notícia Não melhora Tá Desculpa te dizer isso Muito obrigada Isso foi muito Eu estou te preparando Porque assim Sempre que você vai Começar um projeto É isso A gente não necessariamente Tem o tempo da preparação De criar uma química Com uma pessoa Não melhora Desculpa Ai que bom Nossa Fico muito feliz de saber Juro Juro Fica tranquila Tô aqui pra isso Tô aqui pra te tranquilizar Nossa Muito legal Esse é meu papel Mas é complicado Quando você Principalmente Quando você Cresce Que você vai Passando as fases Em frente à televisão Você vai Vivendo fases E ilustrando fases Pras pessoas em casa E pro telespectador Do que quer que seja Que a gente tá fazendo E a gente vê Que a gente Tem muita gente Acompanhando ali Uma coisa que seria Simples na vida Das pessoas Existem muitas circunstâncias Que a gente tá vivendo Ali a primeira vez Sim Que a gente tá passando Pela primeira vez Que a gente tá Experimentando pela primeira vez Fazer isso em frente Às câmeras É terrível É muito É bizarro assim Mas Ai tanto Que eu tava Eu tava muito nervosa Quando a gente desceu Da roda gigante Eu queria saber O que as pessoas tinham achado Claro Eu não queria assistir A cena do beijo É só pra ter uma opinião Mas eu queria Saber a opinião das pessoas Só que o diretor O Xu Gente Ele é um fofo O Xu Ele já gravou filme Com a Maísa Sim Ele é um amor de pessoa Então ele queria muito Deixar a gente confortável Sabe Ele não queria ficar falando muito Pra não deixar a gente desconfortável Tipo Ai a cena do beijo A cena do beijo Ele não queria ficar falando muito Pra gente não ficar desconfortável Tímido Coisas assim E ai Quando eu fui perguntar Eu acho que ele Pesou Ele ficou pensando tanto nisso Que ele me deixou Muito paranoica Porque ele não quis falar Ai eu falei assim Xu o que você achou Ele Não ficou ótimo Ai eu Não Como assim ficou ótimo Xu Mas tipo Você gostou E ai Tipo Ficou Teve química Ai ele Não ficou Ficou bom Ele quis Só que passasse É ele quis só que passasse Porque eu acho que Ele achou que se ele ficasse falando Ia me deixar constrangida Alguma coisa assim Só que Eu sou muito paranoica Eu sou muito persecutória Só que ai Por ele não ter falado muito Eu falei assim Pronto Ficou sem química Ele detestou Todo mundo achou que ficou uma bosta Deve ter ficado muito A gente nitidamente Tava nervoso ali na cena Ferrou E ai eu fiquei muito paranoica Ai eu Gente ele não tá falando nada Ai ele Não ficou bom Ai eu não É quase um Me ajuda Me dá alguma coisa a mais Bom Bom como E Bom E Sabe Eu queria que ele falasse Mas ai depois A gente fez outras E Nossa teve uma Ficou lindo Não vou dar spoiler Mas Tudo bem Ficou lindo Bom Mas Enfim E ai o outro projeto É O Chama Bebel Esse Ai eu ia falar que era meu preferido Mas Agora eu já falei também Mas Eu não tenho preferência Juro Talvez um pouquinho Mas É porque Eu tenho muito carinho Por esse projeto Muito carinho Por esse projeto Porque É um projeto que veio Há muito tempo pra mim Antes da pandemia Veio eu acho que O roteiro Eles queriam me convidar Pra fazer o filme Mas era um filme Que não tava muito bem É Encaminhado ainda Eles só queriam me enviar o roteiro Pra saber se eu iria aprovar Mas E a gente olhou tipo Tá mas não tem nada certo ainda Então tipo Não tem nada O que fazer direito Com esse projeto Mas eu li o roteiro Eu fiquei apaixonada Mas como não tinha o projeto Fechado ainda A gente não fez nada com ele Ai Teve pandemia Esquecemos do projeto Ai Depois da pandemia Não lembro quando foi direito Mas Recentemente A gente gravou no começo desse ano Voltou essa história desse projeto E Eu lembrei Sobre esse projeto Que o roteiro tinha vindo Antes da pandemia Eu falei Gente mas é aquele projeto Da cadeirante Ativista Super fofo Que eu tinha amado Ai minha mãe Nossa eu lembro E ai eu falei Não eu quero fazer Eu quero fazer Eu quero muito fazer E ai falamos com a minha gente Ela topou E gente O Chama Bebel É um projeto muito lindo É sobre uma cadeirante Ativista E ela É super batalhadora É um projeto Assim Que eu acho que ele tem Uma mensagem Muito bonita Sabe Eu tenho uma Priminha Que ela é Cadeirante Ela tem paralisia cerebral E eu acho que De certa forma Eu me sinto homenageando ela Sabe Uma coisa que eu fiquei muito feliz Até quando eu recebi Quando eu aprovei O roteiro Eu mandei O meu pai Mandou o roteiro Pro Pai dela E ele leu Ele ficou super emocionado E eu fiquei mais feliz ainda Sabe De ele ter gostado Então eu fico muito feliz ainda De estar de certa forma Homenageando ela Que é uma pessoa Que eu Cresci junto E eu acho que é um projeto Que é muito bonito Contar essa história E eu fiz com pessoas Muito legais Com meus melhores amigos A Flor, Gil e o Mota Eles estão no projeto E Enfim Eu acho que é isso Que eu tenho a falar Do projeto por enquanto Porque eu também Não quero dar muitos spoilers Mas assim Eu acho que Ele lança no que vem também E é um dos projetos Que eu mais tenho carinho Assim Sabe Porque além de ter sido Muito incrível de fazer É um dos Eu sou uma pessoa Que eu quero Me desafiar como atriz Claro Sempre Eu quero fazer projetos Intensos Eu quero fazer projetos Com uma carga dramática Forte E esse é o projeto Mais próximo Que eu consegui chegar Até hoje Disso Sabe E eu fico muito feliz disso E Eu acho que por isso Eu tive que estudar muito Pra fazer essa Porque é uma personagem Cadeirante Então Eu tive que estudar muito Pra isso Eu lidei com vários desafios Eu conheci pessoas incríveis O Rafa Ele Ele é um cadeirante E ele faz um personagem Super importante No projeto No filme E Eu aprendi muito com ele Não só Para o projeto Pra eu usar Com a minha personagem E tudo mais Ele me ensinou muito Pra eu Usar Pra Bebel E tudo mais Mas eu aprendi muito Na vida Com ele Sabe Porque ele Ele é uma pessoa Muito do bem Ele tem um coração Muito puro E você vê Pelo Instagram dele Assim O Rafa Ele leva a vida De uma forma Tão leve E ele Dá os pulos dele Ele mostra a vida De um lado Super É Gostoso De enxergar Sabe Mesmo com Todas as Dificuldades Que ele tem Ele Segue firme E forte E ele fala As coisas Que ele tem Que falar De uma maneira Super bem Posicionada E é muito legal De escutar ele falar Enfim Eu amo o Rafa E eu aprendi muito Com ele Eu fico muito feliz De ele estar junto Com a gente Nesse projeto Enfim É um projeto Que eu aprendi muito Que eu tô muito feliz De ter feito parte E agora eu espero Tem outros projetos Aí que a gente Tá encaminhando Mas que são convites Ainda Tem dois convites Mas que Ainda são convites Né Então Teremos muito Julia Benite Por aí Ai, tomada E deixa eu te perguntar Você Na sua vida pessoal Você Tá vivendo A sua adolescência E quem te acompanha Nas redes sociais Vê que você Cuida muito de você Esteticamente Você é uma menina Que gosta muito De mostrar esse lado De compartilhar coisas É Primeiro Como você decidiu Que você compartilharia Até onde você compartilharia Essa parte da sua vida Até porque você e sua irmã São muito ativas Ambas nas redes sociais E Onde você achou O seu nicho Porque você fala Muito bem Você Se comunica muito bem E é nítido Que as pessoas É Não só compram O que você fala Mas elas Você criou Uma fidelidade De público Eu te sigo No TikTok Há décadas E Eu vejo O quanto Os seus números São Constantes Não existe Uma baixa Não existe Uma Uma mudança Muito drástica Você tem um público Que te acompanha E que busca Saber de você Como você falou Não Eu vou mostrar essa parte Vou falar sobre isso Em que momento Você falou É isso Eu quero compartilhar E vou sentindo Como dá Aham Eu acho que Eu sempre gostei muito De Ser eu mesma Pro meu público Sabe Desde o Turma da Mônica Desde De lá atrás Quando eu comecei A ter mais contato Com as minhas redes sociais Porque Lá atrás Era mais a minha mãe Que cuidava Das minhas redes Ela ainda cuida Ela ainda Tá junto comigo Nisso Até porque Eu não daria conta Sozinha Mas ela também cuida Me ajuda Por questões de segurança Tudo mais Mas Quando eu comecei A ter mais contato Com as minhas redes sociais Pra dar A minha carinha Sabe É Eu gostei muito De Ser eu mesma E mostrar um lado Da Júlia Espontânea Sabe Então Eu nunca gostei De ter que me moldar Pra agradar As pessoas Então Ah Isso dá mais engajamento Eu nunca gostei De fazer esse tipo de coisa Só porque dava engajamento Porque eu acho que Não fica natural em mim Eu não sou uma pessoa Que faz as coisas bem É De uma forma Moldada Eu não Não consigo Eu tenho que ser Eu mesma Sabe Pra fazer as coisas bem Senão não fica legal Lógico Então No meu TikTok No Instagram Eu gosto de ser O mais espontânea Possível Sabe Tanto que A minha mãe sabe Eu não sou uma Rainha de produzir conteúdo Eu não sou Eu não sou Muito constante Nas minhas redes sociais Porque às vezes Eu simplesmente Tô com preguiça De produzir conteúdo E É uma coisa Que Até A minha mãe Compreendeu Com o tempo De que A Júlia não é uma Produtora de conteúdo E se ela quer ser Ela mesma Na internet Não adianta Eu forçar ela A produzir conteúdo Porque vai estar sendo Um conteúdo forçado Não vai ser espontâneo Se ela quer ser Ela mesma Ela tem que ter vontade De gravar Ela tem que acordar E sentir vontade De gravar um stories De querer fazer alguma coisa Porque aí sim Vai sair a espontaneidade dela Naquele stories Naquele TikTok Por isso às vezes Eu não tenho nenhum stories ali Eu não tenho nenhum TikTok Pra postar Porque eu não senti vontade Você não faz pela obrigação Eu não faço Você posta Quando você tá sendo sincera com você Exato Quando eu sinto vontade Porque eu quero que aquilo ali Seja uma coisa espontânea Então eu só faço Quando eu sinto a vontade E eu sempre gostei muito disso E eu acho que é isso Que as pessoas gostam em mim E que até faz as pessoas Se sentirem próximas de mim Sabe? Com certeza Eu chamo os meus fãs de amigos Sempre que eu vou gravar um vídeo Eu falo Oi, amigos Tudo bem com vocês? Porque eu falo sobre tudo na internet Com os meus cuidados, claro Mas eu me abro com as pessoas Falo as minhas opiniões Eu sou completamente eu mesma, sabe? Você é muito honesta Eu acho que... Sim E eu falo isso porque você fala Sobre dificuldade Você fala sobre questões que você tem Você fala sobre autoimagem E isso, tão cedo De uma forma tão honesta É muito surpreendente Sim Porque você é muito jovem E você fala abertamente Num lugar de sinceridade É quase um desabafo Sim E é bonito assistir É Aliás, uma coisa que eu tenho muito pra mim É que eu gosto muito de produzir conteúdos Que eu gostaria de assistir Então Várias coisas que eu falo Posto Desabafando São coisas até que Eu penso Que Eu gostaria muito de escutar isso Pra me sentir acolhida Pra me sentir Que de certa forma Eu não tô sozinha Se eu escutasse Se eu visse um vídeo De alguém Desabafando dessa forma Eu falaria Caramba Essa pessoa também Passa por isso E eu me sentiria acolhida Eu me sentiria que Eu não tô sozinha Outras pessoas também passam por isso Então Eu gosto de Desabafar sobre situações da minha vida Pra que outras pessoas também Possam se identificar E eu acho que Isso faz com que Pessoas cheguem até mim E De certa forma Eu cative Um público ali Sabe? Porque as pessoas gostam De se sentir compreendidas Entende? Claro E eu gosto que as pessoas Se sintam próximas de mim Não Como Um ídolo Só de Imagem de perfeição É claro Eu gosto de me produzir Eu gosto de aparecer lá Bonita Eu gosto que as pessoas Me achem Uma imagem legal Bonita Mas Não só isso Eu quero que as pessoas Também Saibam que eu sou Um ser humano normal Que eu tenho Os meus problemas Claro E eu quero que elas Se identifiquem comigo Até porque Tem pessoas Que eu sigo Que às vezes Eu chego a me sentir mal Porque você sente Cadê a parte Que eu poderia estar perto Que poderia Soar real Exato E é claro Não é que tá errado A pessoa ser assim Ela aposta o que ela quiser Mas Às vezes Eu sinto que Será que tem alguma coisa De errado comigo? Lógico Por que a vida dessa pessoa É tão perfeita? Por que ela é perfeita Assim o tempo todo? Sim Então eu gosto De me humanizar também Claro Eu gosto de às vezes Simplesmente Postar um TikTok Não tão produzida Ou postar um desabafo No meu TikTok Ou twittar uma coisa De um desabafo Sim E o TikTok É a sua linha mais próxima Que você Mais constante Talvez De troca Eu acho que o Twitter mais Twitter É Porque o Twitter também É uma coisa mais Ah, eu tô aqui Mais banal Eu vou twittar O TikTok é mais Penso num vídeo Eu vou fazer Demora um pouco mais Então o Twitter Eu tô mais ativa, sabe? Eu quero aproveitar Esse nosso papo de comadre Pra gente entrar Nas suas histórias Então agora Vai ser o Tricotando Com clara Ai, amo Pois bem Agora teremos um chá Eu vou te dar categorias O que você escolher Eu te explico Qual a história Que você compartilha Com a gente Tá bom Certo? Bom, você tem o chá de climão Chá de amizade Chá de exagero E chá de perrengue Qual que você escolhe? Chá de climão Chá de... Amizade Exagero E perrengue Chá de amizade Conta uma história Mais maluca Que você já viveu Com a sua melhor amiga Ah, vixe Maria Calma aí Deixa eu pensar Nossa, eu sou péssima De memória Ah, vamos pensar Uma história Você pode me ajudar Viu, mami Ela é péssima de memória Tanto quanto Fique à vontade Com o seu chazinho Fico Ih, derrubei Isso aqui a gente Deixa eu pensar Calma Uma história maluca Com a minha melhor amiga Nossa, gente Eu sou muito ruim A gente pode voltar E você pode escolher outro também Eu posso Quais que são as perguntas Dos outros? Chá de climão Contar histórias De quando o clima pesou Amizade Contar a história Mais maluca Que você já viveu Com a sua melhor amiga Exagero Mentiras que contam Sobre você E todo mundo Pensa que são verdade E chá de perrengue Convulsões em viagem Nossa, essa de viagem Tem história pra contar De perrengue De sete Não, o de viagem Pode ser de sete também A gente aceita Não, mas o de viagem Ô mamãe De viagem Aqui a gente já percebe Que os convidados A gente vem com mães Pra gente acessar mães Pois é Porque teve uma gravação Que minha mamãe estava Era aqui Não, é aqui É pra eu lembrar Mas não adianta Eu perguntar nada pra ela Que ela não lembra Tanto quanto eu Aliás, é pior a memória dela Mas ela é até compreensível Então a gente vai Não, chamei de velha Não, 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 não Pelo amor de Deus Estamos criando pânico Calma, gente Então vamos Chá de climão Chá de climão Vamos no de perrengue Vamos no de perrengue Quero contar um perrengue Chá de perrengue Vamos lá Tá Pra contar um perrengue Numa viagem Isso Eu tenho muitos perrengues De viagem Mas o que eu vou escolher Eu acho que foi O pior perrengue Que eu já passei Em viagem, tá Quando eu peguei Covid nos Estados Unidos Ah, não Pois é Tudo bem que assim Eu tava nos Estados Unidos Então assim Mas assim Não mudou nada Poderia ter sido no Brasil Porque eu fiquei Trancada num quarto, tá Obviamente Porque eu tava com Covid E assim A viagem já tava Extremamente longa Porque a gente Precisou fazer Acho que 15 dias Em Cancun Porque a fronteira Brasil e Estados Unidos Tava fechada Sim Então a gente teve que fazer 15 dias em Cancun Aí eu lembro Que a gente já tava Super tenso Porque se a gente Pegasse Covid Em Cancun Acabava com a viagem Nos Estados Unidos Claro Porque a gente não ia poder entrar E na época Era assim Tinha que apresentar O teste de Covid No aeroporto Antes de embarcar Porque se você Testar os positivos Não embarcava Todas essas normas Assim Então tava uma coisa Super rígida E a gente tava Muito tenso Então assim A gente tava Tomando super cuidado E aí fizemos Os 15 dias Depois fizemos Sei lá quantos dias Nos Estados Unidos Nos últimos dias Eu lembro que Eu comecei a sentir O meu corpo Meio estranho Só eu na minha família Meu corpo tava Meio estranho Eu comecei a sentir Sabe quando a sua pele Fica meio sensível Minha pele tava Meio sensível Quando encostava no gelado Me dava um calafrio Sabe Tava uma coisa Meio esquisita Eu não tava Calma aí Tava uma coisa Meio esquisita Eu não tava normal Sabe Aí eu falei Não deve ser coisa Tô muito cansada Mentira Eu tava achando Bem esquisito Eu tava bem Hum Será que eu tô com Covid Mas a minha mãe falou assim Não, Julia A gente Pensa no melhor Não A gente tá cansado Por conta da viagem Ela sempre dava Umas desculpas assim A minha mãe Muito positiva Isso me irritava muito Eu falava assim Cara, eu tô com dor No corpo Ela falava Não, mas não é isso não Você tá cansada Eu Tá bom Aí E fizemos o teste de Covid Pra embarcar A gente fez pra embarcar já No dia anterior Do embarque, né Do voo Fizemos O teste O teste de Covid A sair, tipo Na madrugada Do voo Sim Aí fizemos O da minha irmã O do meu pai E da minha mãe Saiu Na madrugada De madrugada Ou tipo No dia anterior Acho que saiu no dia anterior O teste Da minha família inteira Saiu no dia anterior Só o meu que não Aí beleza A gente falou assim Tá, deve sair na madrugada Sim Deu uma atrasada Tudo bem Não saia, não saia Saiu de madrugada Quando sai de madrugada Todo mundo dormindo Minha mãe acorda Pra pegar o teste Quando ela pega De madrugada Positivado Positivo Só eu Na minha família Os três Minha mãe Minha irmã E meu pai E como é que você ia voltar? Negativos Então Aí o que fizemos Eu fiquei Nos Estados Unidos Com a minha mãe E meu pai Voltou com a minha irmã Nossa Foi uma situação Muito complicada Pior Calma aí Que o perrengue Não para por aqui Fique nervosa Eu convidada A gente ficou Num hotel X Lá nos Estados Unidos Eu fiquei no mesmo quarto Da minha mãe Mas eu fiquei de máscara O tempo todo E minha mãe também A gente tava tomando Super cuidado Assim Tipo Camas separadas A gente ficava super longe Uma da outra E eu acho que A gente tava tomando Muito cuidado Real Porém A gente fazia teste de covid Todos os dias Eu lembro Todos os dias A gente ia pra farmácia Fazer teste de covid Só que eu lembro Que em um desses testes Que eu fiz Lá nos Estados Unidos Na época Era você mesma Que fazia seu próprio teste Que era uma coisa Que era uma coisa de doido E aí eu lembro Que uma dessas vezes Eu tava fazendo E eu espirrei Perto da minha mãe E ela tava sem máscara Porque ela tava fazendo também E aí beleza Fazendo 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 O dia que o meu teste negativou O da minha mãe positivou Eu tinha ficado Ô gente Dez dias De covid Minha mãe ficou mais onze dias De covid Vocês tiveram que ficar 21 dias a mais Pois é Só pelo seu positivo 21 dias Pelas consequências Do seu positivo Sim E não é que a gente ficou Tipo Ai uhul Mas 21 dias nos Estados Unidos Não A gente ficou 21 dias Tipo num quarto de hortel Foi tipo péssimo E aí Não tinha muito o que fazer A gente ficou lá Trancada no quarto E cara Eu lembro que A gente chorava Tipo Eu chorava Tipo Eu quero voltar Eu preciso voltar Eu preciso da minha casa Eu preciso ver meu pai Ai minha irmã Eu não aguentava mais E aí Mas aí também Eu já não precisava mais Tomar muito cuidado Tipo Eu não ficava mais de máscara Porque ainda Eu tinha acabado de pegar covid Então Não tinha como eu pegar de novo Aí eu já tava mais tranquila Mas Eu não aguentava mais Aí depois de muito tempo A gente ainda Continuava fazendo teste Todos os dias O dia que a minha mãe Negativou Cara Foi quase um ano novo A gente comprou o voo Foi Só que eu lembro Nossa Eu lembro que o perrengue Não parou pra ir também Porque a gente comprou o voo Aí eu lembro que a gente Teve que fazer escala Só que a escala que a gente comprou Era tipo Com meia hora de diferença Aí o voo O primeiro voo Atrasou Aí a gente perdeu a escala Do segundo voo Aí A gente precisou ficar Em Dallas Porque a escala Era em Dallas Uhum Aí a gente ficou em Dallas Dois dias em Dallas Dois dias? Dois dias O que que tem pra fazer em Dallas? Sem ofensa Não, a questão são dois dias Não tem de Dallas existindo Mas tudo bem O que que a gente vai fazer em Dallas? Não tinha nada pra fazer em Dallas A gente ficou dois dias Trancada num quarto de hotel em Dallas E não era que era um quarto legal Era tipo um quarto X Porque o hotel O aeroporto que fechou E aí A gente tava sem a nossa mala Porque o aeroporto ficou com a mala Então a gente ficou com a roupa do corpo Que simples Tranquilaço, né? Eu acho que poucas histórias vão bater essa Porque, meu Deus Sem escova de dente Sem escova de cabelo Tava tudo na mala Aí A gente conseguiu um próximo voo E aí fomos Cara, mas foi um perrengue Simples assim Quando a gente chegou em casa Tipo assim Eu não conseguia acreditar Eu falava, cara É um sonho Tipo, me belisca Pra ver se é verdade Juro Porque foi muito perrengue Pra uma viagem só Muito Real Bom Acabando nossa sessão chá Eu quero voltar Pra essa sua faceta Internet E eu quero te perguntar Quando foi que você sentiu Que você tava falando de perto Pras pessoas? Quando foi que você sentiu Um feedback de Eu consegui o que eu queria Quando as pessoas sentiam Muito obrigada Muito obrigada É Eu senti que as pessoas Se identificam com o que eu tô falando Isso desde o início Ou rolou uma resistência Quando você começou a ser honesta Eu acho que não Eu acho que Desde sempre As pessoas Eu nunca sofri Muito hate Pra falar a verdade Eu acho que isso Sempre foi um pouco Consequência É Das pessoas Gostarem do meu conteúdo E acabarem se identificando Com as coisas Que eu falava Uhum Então eu acho que De certa forma As pessoas que Me conheciam Quando eu ia Sei lá Pra 4U do TikTok Estouravam um pouco A bolha Só dos meus seguidores As pessoas que me conheciam Se identificavam Com o que eu tava falando Viravam meus seguidores E eu acho que Isso sempre foi muito legal Então eu sempre Fui cativando Novas pessoas E recebendo Mensagens de carinho Tipo Nossa Eu me sinto amiga da Julia Nossa A vibe da Julia é muito boa Mensagens assim Sabe Então eu acho que Eu sempre É Percebi Que de certa forma Eu tava cativando O meu público Entende E eu entendi Que era por conta Desse meu jeito Não sei se era por conta Do meu conteúdo Ou por conta Do meu jeito Da minha personalidade Sim Mas eu acho que Desde sempre As pessoas se identificaram Com o meu conteúdo Com o meu jeito Eu realmente não sei Se é Pelo meu conteúdo em si Porque eu não tenho Muito nicho, né Uma hora no meu TikTok Eu posto uma dublagem De brincadeira Com os meus amigos Outra hora eu posto Um vídeo me maquiando Outra hora eu posto Uma publi Sabe Claro Mas Ou se é Pela minha personalidade mesmo Eu acho que a minha personalidade Continua aqui Continua a mesma Sabe Eu não mudo Então eu acho que As pessoas Acabam Se identificando De certa forma E aí eu acho que é isso Sempre recebendo Mensagens de carinho Eu acho que isso foi Uma coisa desde sempre Desde que eu comecei Da internet Desde que Na verdade Turma da Mônica Me trouxe Reconhecimento Eu comecei Eu percebi Que de certa forma Eu tava cativando As pessoas E eu fiquei Muito feliz Com isso Sabe E deixa eu perguntar Você falando da Mônica Você sente que A Mônica De antes Dos primeiros filmes Turma da Mônica O live action Você sente que A Mônica Ganhou um novo corpo Ela ganhou Uma nova linguagem É a mesma Mônica Por exemplo Que os nossos pais Viam Ou você sente que Existem novos elementos Que foram Adicionados Ao que a gente entende Como Mônica Hoje em dia Você diz Da Mônica Que eu Não, não Digo da personagem Você sente que Você trouxe Elementos novos Pra uma Mônica Que a gente já conhecia Ou é só Uma nova linguagem Pra uma linguagem Que existe Desde os nossos pais Eu acho que Turma da Mônica Vem se moldando Também com As mudanças De hoje em dia Tanto que No próprio filme O Cebolinha Não chama Mônica De gorducha Sim Porque Acho que Isso seria bullying Tem acho que Dois adjetivos Que ele não usa Não lembro Ou é só gorducha É E antigamente Tinha isso Nos gibis Livremente Não tinha problema Nenhum Não sei se ainda tem Talvez ainda tenha Mas Eu acho que Turma da Mônica Vem se moldando Com as mudanças De hoje em dia Sabe Com coisas que Não são Mais bem vistas Hoje em dia E E o Maurício Vem criando Novos personagens Para incluir Para ter mais diversidade Para ter inclusão Nesse universo Da Turma da Mônica E eu acho que Isso tem a ver Mais com A mudança De hoje em dia Sabe Com É Com a mudança E não muito Comigo Mas eu acho Claro que Acho que Eu como Atriz Que dei vida A Mônica Do live action Sim Dei A minha personalidade Para a Mônica No live action Eu não sei se eu posso dizer Que isso refletiu Na Mônica Dos quadrinhos Mas eu acho que Principalmente Para as crianças De hoje em dia A Mônica Souza Dizia isso É Para o netinho dela É Eu era Mônica Ele não conhecia A Mônica Dos quadrinhos Ele conhecia A Mônica Do filme Então A minha Mônica Era a Mônica Para ele É por isso que eu pergunto Se existe Se você sente Que existe mudança Porque para a gente Existia uma Mônica Mas você é a Mônica Sim Então de certa forma Eu acho que Talvez eu possa dizer que sim Porque Para uma nova geração Eu acho que Eu sou a Mônica E É a minha personalidade Sabe É claro Eu Dei vida a Mônica Claro Mas Eu também dei muito de mim A essa personagem Eu e a Mônica Somos muito parecidas Então não é como se eu Tivesse que Ter mudado muito Para dar vida A essa personagem Mas Eu acho que eu dei muito de mim Também a essa personagem Então eu fiz Acho que algumas mudanças Nela Então eu acho que Para essas pessoas Que só me enxergam Como Mônica E tem a visão De que a Mônica No universo do Morse de Souza Sou eu Eu acho que Sim sabe Eu fiz essa mudança De certa forma Assim como os outros atores Fizeram Para os outros personagens Também E de repente Para Outras gerações A Mônica Continue sendo A Mônica dos gibis Ou eles Dividam A Mônica dos gibis É assim A Mônica dos live actions É assado Sabe Coisas assim Mas Eu acho que Eu dei uma personalidade Diferente Para essa Mônica Bom Agora a gente vai Para um quadro Que se chama Apenas respostas erradas Eu vou te dar Frases E eu Ou perguntas Melhor dizendo E eu preciso Que você Me dê afirmações Respostas erradas Tá bom Pode deixar Então vamos lá Vamos Por que a Mônica Só se veste de vermelho? Porque Porque ela se inspira No Sansão Que o Sansão Ele é Vermelho também Então Ela quer dar Essa homenagem Ao coelhinho dela Corretíssima Corretíssima Na vida real Alguém que come Tanto quanto a Magali Seria uma criança saudável? Seria Com certeza Porque eu acho que Comer muito É tipo Nutrientes Nutrientes E tipo Eu faço a dieta da Magali Claro Todas nós Sim Hoje em dia Em quem você Daria uma boa coelhada Pra ensinar uma lição? Ah em você Eu acho Você não gostaria De levar uma coelhada? Claro Depois de adulto O que o personagem Da Mônica Falaria Na terapia? E de onde Vem toda Essa hostilidade Dela? O que a Mônica Falaria na terapia? Que a Mônica Falaria na terapia Eu acho que Ela se Perguntaria Por que Que ela Ficou com Cebolinha Depois dele Passar a infância Inteira Chamando ela De dentuça Baixinha Gorducha E da onde Vem toda Essa hostilidade? Da onde Vem toda Essa hostilidade? Acho que Ela perguntaria Isso pra Terapeuta Ela jogaria Tipo Eu preciso que você Me dê essa resposta Toda essa hostilidade Achei bom Achei incrível Foi ótimo Obrigada por esse momento Achei maravilhoso Agora Vamos voltar Para a Julia Por favor Muito obrigada Você sente Que Eu sendo De uma geração Antes É Passei Geração antes? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 Você parece Bem mais nova Eu sei Mas você não é Mas eu ia falar Sobre isso Que Nós duas Estamos em momentos Diferentes dos filmes Teens Você está Nesse início De pré-adolescência E eu estou saindo Da adolescência Depois de 7 anos Fazendo 15 anos Cheguei num momento Onde eu tenho 16 Olha que loucura Olha que maluquice Você sente Que Cada vez mais A gente tem Personagens Que a gente se identifica A gente Eu digo a gente Tipo Histórias De Paixonite Histórias de encantamento A gente sempre teve Mas você acha que Cada vez mais Os nossos personagens Têm sido Mais inspirados Na realidade Mais pura e básica Nos dilemas Que a gente De fato tem Você sente que Desde a Mônica Os personagens Mais complexos Que você vem fazendo A linguagem do Tim Vem mudando Eu acho que Eu gosto muito Dessa linguagem Que é mais Verdadeira Sabe Que é mais Vida real Porque é uma coisa Que as pessoas Se identificam E é claro Eu gosto muito Da fantasia Do Sei lá Da comédia romântica Do Par perfeito É incrível fazer Não estamos dizendo O contrário Vida real Pode ser Isso não é a nossa Realidade Mas eu também gosto Muito de uma coisa Mais vida real Sabe Tanto que eu venho Assistindo Muitas séries Muitos filmes Brasileiros Com essa pegada Sabe Mais realista Eu tô mais nessa vibe E eu acho que Recentemente As pessoas Vêm fazendo mais isso sim Eu Eu acho que é algo Que As pessoas Tendem a se identificar Mais De certa forma Mas eu acho que Ambos São algo Que a gente Sempre Tem que ter Sabe Porque É bom você Às vezes Ter a fantasia Sabe Claro E é legal Você também Ter a vida real Eu Eu gosto muito De ambos E eu já fiz Ambas as personagens Entendeu A Bebel Eu acho que Tá muito mais Pra Pra vida real Eu fiz Segunda chamada Também Minissérie Da Globo Foi uma Participação Que eu fiz Mas foi incrível 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 E eu já fiz Morando com o Crush Que eu falei Que é super assim Par romântico Enfim E Foram Ambas experiências Incríveis assim Que eu acho que As pessoas Podem fantasiar A vida delas E as pessoas Ao mesmo tempo Podem se identificar Com a história Da vida real Também Mas temos as duas Linguagens A serem exploradas Exato Agora A partir daqui Entrando um novo Capítulo de personagens O que que você tem Vontade de fazer? Nossa Eu sou uma pessoa Muito sonhadora Uhum Mas O que eu mais sonho Em fazer São projetos Intensos Sabe Com uma carga Dramática Forte Eu acho que Eu já falei Isso aqui E recentemente Acabei de falar Também Eu venho assistindo Muitas séries Brasileiras Como Justiça Os Outros A Vida Pela Frente E eu sou Completamente Apaixonada Sabe Porque eu acho Que São projetos Que De certa forma Estão próximos Da minha realidade Sabe Eu gosto muito De coisas internacionais Também Mas Eu tô muito Nessa vibe De projetos Nacionais Porque Eu sinto Que de certa forma Tá próximo de mim Não é algo Distante É É algo Que eu me identifico Eu Consigo me inspirar É É algo Que eu sei Como Foi feito Sabe De certa forma E eu acho Muito incrível Então Eu quero Personagens Que me desafiem Como atriz Eu quero Me mostrar Como atriz E eu sou Uma pessoa Que Eu sempre Brinco Com a minha mãe Eu não me importaria De fazer Uma ponta Uma participação Num filme Tipo Com Wagner Moura Eu trocaria super Uma protagonista Num filme Por uma ponta Num filme Com Wagner Moura Mas eu acho Que toda experiência É válida Toda E tá perto De uma pessoa Que a gente admira É ensinamento É aprendizado É o que mais Me encanta Assim, sabe E eu tenho Muitas inspirações Assim, nesse meio Que eu sonho Em trabalhar E Eu acho que Essas são as minhas metas Assim, sabe Mas principalmente Fazer filmes Séries Com uma carga dramática Forte E claro A minha carreira Internacional Também Mas Eu acho que Mais pelo sentido De representar O meu país Fora Do Brasil Pra poder mostrar Que aqui no Brasil A gente também sabe fazer E a gente tem Uma indústria cinematográfica Muito incrível Muito Muito bem produzida Sabe Eu acho que Muita gente acaba Só valorizando O de fora Mas Isso é algo Muito surreal Porque aqui no Brasil A gente tem Projetos Tão lindos Tão bem produzidos E eu acho que A gente tinha que Dar mais valor a isso Eu acho que Aqui no Brasil A gente dá Mas Pessoas de fora Não tem essa visão Não tem essa visão Aproveitando O clima Audiovisual Qual é Hoje E eu sei que Isso é uma pergunta difícil Seu filme favorito Que você fala Isso aqui Eu assisto sempre E é uma coisa Que eu acho incrível O meu filme favorito Nossa Isso é difícil hein Eu tenho Eu tenho muitos filmes favoritos Muitos Muitos Mas Recentemente Eu Estou muito Numa vibe De filmes mais Sei lá Cool Sabe Mais densos É Indie Que fala Indie É Eu gostei muito De close Eu não sei se você já Ouviu falar Claro É um filme muito bonito É muito triste Mas eu adoro filme triste Mas pro ator Vê se eu tô errada Quanto mais triste Quanto mais a gente vê O protagonista sofrer E viver entre Mudanças E Transformações Emocionais A gente fica Nossa Que filme incrível Exatamente Nossa Eu adoro isso Eu adoro Expressões E Cara Eu acho isso tudo muito bonito De se ver na tela de cinema Assim Sabe Close Eu gosto de It A Coisa Também Que é um terror Tipo Tem vários filmes Super equilibrados E do nada Vem It A Coisa Na minha lista Necessário Pra dar um balanço É Exato Eu também adoro Conta Comigo É um filme Mais antigo Gente É muito fofo É tipo Um grupo de amigos Sabe Eu adoro essa vibe Vou falar mais um Ai Tava na minha cabeça Eu esqueci agora Ah Eu esqueci agora Mas depois eu lembro Não tem problema Ai Tem muitos Assim Muitos Eu sou muito decisa Pra escolher filme Você Eu já ouvi você falar Em alguns lugares Que você era tímida Que você ainda é tímida Você sente que Quando você tá na câmera Você Liga Uma personalidade Porque a gente aprende A ter personalidades E lidar com Dificuldades Pra gente Ou isso é uma coisa Que ficou para trás Eu Não me considero mais Uma pessoa tímida Sabia Ótimo Porque eu acho que Quando eu Me lancei Como atriz Eu tive que lidar Com A exposição Entendeu Então não tinha Como eu ser tímida Eu tive que aprender A falar em público Eu tive que aprender A dar uma entrevista Isso foi uma coisa Que eu sempre Me preocupei muito Não de Sei lá Gaguejar a entrevista Não Mas de Realmente Não saber lidar Com isso Sabe De Ficar muito tímida E Isso acabar Me Desgastando Por dentro Sabe Eu tenho que fazer Uma personagem Para as pessoas Porque a minha saúde mental Principalmente Para os meus pais A minha saúde mental Sempre importou muito Claro Para eles Então eu sempre Me preocupei muito com isso Eles se preocuparam Mas acabou que isso Foi uma coisa Que eu lidei Muito bem E que eu aprendi Muito mais rápido Do que Eu imaginava Então Eu super lidei bem Com dar entrevistas E Público Essas coisas Com o tempo Claro Mas Eu acho que foi Mais fácil Do que eu esperava Porque Eu era uma pessoa Muito tímida Mesmo Eu tinha dificuldade De fazer amizades Eu tinha dificuldade De Ai de tudo Era uma coisa Que te atrapalhava Era uma coisa Que me atrapalhava Real A minha irmã Sempre foi muito mais Comunicativa Do que eu As pessoas Riam de mim Por exemplo Quando eu era bem pequenininha Eu fazia uma gracinha De criança Os adultos Achavam fofo Eles davam uma risadinha Ai Que fofa Eu achava que as pessoas Estavam rindo de mim Eu chorava Juro Eu tinha essa dificuldade De chamar atenção Sim Eu nunca gostei disso Então Eu achei que fosse Ser muito difícil Pra mim Lidar com A exposição Chamar atenção E acabou que não foi Mas Hoje em dia Eu não me considero Mais uma pessoa Tímida E eu acho que Isso é muito bom Pra mim Eu me sinto Muito melhor assim Comigo mesma Eu sinto que Eu tenho muito mais Facilidade de Fazer amizade De falar Eu chego Nos ambientes Eu sinto vontade De falar com as pessoas E cumprimentar cada um E puxar um papo E te proporciona Uma liberdade Completamente Quando eu encontro Uma pessoa Que eu admiro Por exemplo Eu não sinto vergonha De pedir foto De falar Que eu admiro a pessoa De falar Se eu tenho alguma história Em relação a pessoa Contar a história E nossa Antigamente Eu jamais Seria isso Não sei fazer Eu conto Nossa Quando eu encontro Alguém que eu sou fã Eu faço uma declaração De amor pra pessoa Não sei fazer Juro Eu só sei ficar nervosa E ficar Não Eu faço uma declaração De amor pra pessoa Juro por Deus Eu falo tudo Porque eu não sei Quando eu vou encontrar A pessoa de novo Não sei se eu vou Encontrar a pessoa de novo Você está corretíssima Mas não sei fazer Aí eu falo Não porque eu te amo Juro Quando eu te assisti Não sei o que Não sei o que lá Juro Fiquei apaixonada O nome da minha cachorra É não sei o que Eu amo isso que você faz Porque você é minha Inspiração de vida Eu falo tudo Olha Estamos chegando ao fim Do nosso episódio Mas antes de encerrar Eu quero propor um desafio Num quadro que você está estreando Nessa ordem Que estamos gravando Amo Que é o Clara o quê? Clara o quê? Amei, amei Que eu quero por gentileza Que você cante Uma parte De uma música Que mais te define No momento Ou a música Que está no topo Da sua playlist Por favor Ai meu Deus do céu Gente Canta Tá Eu estou muito Eu estou escutando muito MPB recentemente Gente Super vibe Super MPB Gente Muito culta ela Deixa eu pensar A minha mãe pode me ajudar Que música eu canto A gente veio escutando MPB Tá vendo Já As mães Vai me ajuda Vai me ajuda Ai eu não sei a letra completa Pode ser só uma partezinha Cante o que vier à cabeça E a gente aceita com palhinha Tá ótimo Tá Ai meu Deus do céu Não Eu vou cantar Gilson's Gilson's eu sei Pronto Você conhece Gilson's? Muito óbvio Eu amo Gilson's Eu sou completamente apaixonada Eu chorei quando assisti o show Ai meu Deus do céu Tá Que música eu canto Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Eu vou deixar só pro convidado Meu bem Quero ser seu namorado Chique Chique Ai eu ia continuar cantando Quiser Fique à vontade Obrigada Ainda bem que você me parou Achei chique Uma ótima estreia Achei uma ótima estreia Quero te agradecer Obrigada Obrigada a você Muito Muito, muito, muito Ai foi muito bom É maravilhoso falar com quem entende Quem troca com a gente Quem entende pelo que a gente passou E quem tá passando pelo que a gente já passou Ai Nossa eu fico muito feliz de vir aqui mesmo Porque Eu não sei se vocês sabem Não Ninguém sabe porque eu não falei Mas eu me convidei praticamente pra vir pra cá Gente Quando eu recebi o press kit Eu falei assim Gente Eu quero ir, tá Não, e a gente assim Claro É óbvio Era óbvio que ela viria Não se convidou Eu tô muito feliz Só não tinha chegado o convite até você ainda Ai, eu fico feliz Ei, ei, ei Não, mas sério Eu tô muito feliz de estar aqui Porque vocês são praticamente Praticamente não Você é praticamente que eu Falei praticamente de novo Você é o que eu quero ser Assim no futuro mesmo Eu me vejo em você no futuro Uma inspiração de vida mesmo Eu choro Quero te agradecer Quero te desejar todo o sucesso do mundo Você é muito talentosa Ai, obrigada Quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui Por favor, se despeça pra essa câmera Um beijo Espero que vocês tenham gostado desse episódio Muito feliz de estar aqui E bom, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui Até semana que vem Se inscreve no canal Ativa o sininho Estamos em todas as plataformas de áudio Em todas as redes sociais E até semana que vem Beijo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto